A Bíblia A Bíblia A Bíblia Oi gente, então para quem não conhece, eu sou a Abby, ele é o Elder e estamos a fazer o primeiro vídeo para o nosso canal, que é ida à Bíblia Party de Lisboa no estúdio Time Out por isso, acompanha-nos Ela diz que também quer A Bíblia Olha, ele Eu estive aqui e ainda ia a Bíblia Se antes chegámos e já ali à frente Já estávamos preparados para a festa Eu vou mostrar agora para vocês o caminho Tchau 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 Ok O que é isso? 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 O que é isso?